Paulo, esses programas que são com artores, cantores, escritores, são o meu respiro da política, que é a área que eu cubro há 30 e tantos anos, mas as pessoas não deixam de me pedir para perguntar de política também para quem vem falar de outros temas e a gente está num momento aí muito ruim do Congresso, com vários assuntos bastante regressivos, com riscos de retrocesso sendo discutidos. Todo mundo pergunta para ele desse Congresso, pergunta para ele desse Congresso. Vocês sempre foram uma banda muito política, com uma pegada ali de crítica social e crítica política muito forte. Talvez o ápice seja a Vossa Excelência de 2005, que muita gente deve estar com vontade de cantar hoje em dia. Queria te ouvir, como você vê esses riscos de retrocesso em questões como aborto? Hoje mesmo, na CCJ da Câmara, passou um projeto que volta a prever trabalho infantil, ou enfim, se tem risco de retrocesso em várias áreas aí. Uma grande tristeza, né? Eu acho que a gente tem que estar muito atento. É hora de estar na rua mesmo. Eu acho que é hora da gente se fazer ouvir, né? E reagir isso como sociedade, né? Daquilo que a gente não aceita, de retrocesso, né? E, enfim, é uma situação bizarra, né? Que leva a gente para... São argumentos medievais. É uma coisa assim que eu acho que a gente não pode... Basta você olhar para o mundo, como o mundo trata o assunto do aborto, por exemplo. Todo mundo civilizado, se é que a gente pode chamar assim, né? Isso é legalizado, é uma coisa já... Isso já avançou, já não se discute mais, né? Então, a gente tem aqui a América Latina machista, Brasil, México, por exemplo, que tem ainda uma coisa de legislar sobre o corpo da mulher, né? Mas isso na Europa toda, nos Estados Unidos... Até aqui do lado, na Argentina, já foi... Na Argentina, por exemplo, eles avançaram em relação a isso. Então, acho que a gente não deve deixar que isso só aconteça, né? É sempre aquele ponto, depende do nosso voto. Então, essa onda terrível que se configurou com essa turma que está colocando... É preciso dizer quem são, é preciso chamar a atenção que o nosso voto está na ponta de tudo, é a nossa responsabilidade. Não só discutir isso, se posicionar, né? Eu já sempre me posicionei, né? E faço questão de dizer isso e tal. Não é o meu assunto principal, mas é uma coisa que faz parte como cidadão, né? E eu não fujo disso. Então, a gente viveu agora uma onda muito dura das pessoas falando não, vai cantar, que é o que você faz melhor e você não tem que falar sobre esse assunto, né? Mesmo agora na Tour dos Titãs, as canções elas têm uma pegada, elas são muito críticas, né? E as pessoas, de repente, se surpreenderam. Teve gente que se surpreendeu ainda, quer dizer, 40 anos. Isso é surreal, né? É surreal. É surreal.